Essa parte financeira a gente tem que esquecer, não tem porque achar que a gente vai ser motivado pela parte financeira, pelo contrário, a gente está motivado para ganhar o título. Ganhando, claro que se vir alguma coisa a mais é válido, mas eu acho que o meu pensamento, pelo menos o meu pensamento é de...